Que quente! Alguém chegou aqui galera? Alguém chegou aqui para me mostrar um cabelo aqui? Ah, você mesmo! O original! Nosso canal original! Nosso canal original! Vem me ver, meu parceiro! Meu irmão! Pô, você mesmo está botando cabelo aqui? Que você chegou aqui e mudou no tudo? Não, o que é que fica de dentro? Dia da casa! O outro do caçador! Quem vai cortar seu cabelo hoje? É nós do canal original! É! É! Não, 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 aí! Cala a porta! Você não gosta de pressão não é? Você gosta de tudo! E você, você não aguenta aqui! Conta aqui, tira a sua! Fala para aí! Essa mesmo! Dê uma toalha aí! Conta aqui! É! Vou cuspir mesmo! E outra coisa na minha casa! Conta aqui! Olha aí! Agora não está vindo conversa! Você vai fazer minha mente! Você é descarado! É! E de que? Estou bebendo! É! Quer ver jogar cerveja na sua cara? Não, não, não! Você quer ver? Você quer ver? E outra coisa! Isso é para tomar de exemplo! Aí você... Aí você... É! É! Com ferro! Não, não, não! Com ferro fere! Com ferro! Será ferido! E cala a boca! Oxi! Ih, não sei de que! Não, que é isso aí não! É isso aqui! É isso aí! Tá certo! Não! Você tá certo! É errado o senhor que eu pego leve com você! Vai tomar no seu canete! Valeu, Ronaldo Canal! A palma é que... A palma é que... A palma é que... Tá pensando que cachaça é água, Ronaldo Canal? Ha, ha, ha! Misericórdia! Larga essa malvada, menino! Tchau, tchau, tchau!